A Igreja está se movendo devagar demais para a hora em que estamos vivendo. Há algo radicalmente errado. E cabe a nós, neste dia, na vinda próxima do Senhor, nos sentar e estudar isso e ver o que está errado. Encontrar a causa. Nunca se pode encontrar a cura até se encontrar a causa. Se um médico, se você entrar em seu consultório, Ele disser, estou tendo dores de cabeça e náuseas. E ele lhe der uma pequena aspirina ou algo assim. E dispensá-lo. Ele só está tentando se livrar de você. Um médico verdadeiro e genuíno irá diagnosticar aquele caso até encontrar qual órgão não está bem. Então, trabalhar a partir daquele órgão. Assim é com o reino de Deus. Temos que descobrir o que está errado. Então, trabalhar a partir dali. Mas, em toda igreja, temos doutrina. Muitas vezes, em organizações, denominações, Se eles têm um credo. E se acomodam com esse credo. Este é o nosso credo. Não importa o que o ministro pensa, Ele tem de pregar o credo. Porque está na denominação. E aqui, não temos nenhum credo, senão Cristo. Este é o credo. E nenhuma lei, senão o amor. Nenhum livro, senão a Bíblia. E Cristo é o cabeça. E a Bíblia é o nosso manual. O mundo é a minha paróquia. De forma que eu gosto. Eu gosto simplesmente de pregar. Da maneira como me sinto dirigido a pregar. E simplesmente da maneira como eu entendo. O mundo é a minha paróquia. Legenda Adriana Zanotto